Fala galera, bem-vindos ao Corbucci Hits, meu nome é Ricardo Corbucci, esse aqui é o Julio Nascimento, do canal Casal Nascimento, e a gente está aqui no Shopping Mauá para fazer um desafio gigantesco, o maior desafio de fast food aqui que já teve provavelmente no Brasil. É, não estamos para brincadeira, olha só essa montanha aqui, escolhemos o Burger King dessa vez, tem 7 quilos de comida aqui, são 40 cheddar do Burger King, particularmente eu nunca comi cheddar, já comi, é diferente do Mac, é, eu já comi outros fast foods, eu gosto bastante de cheddar, eu acho que esse aqui, pela textura dele, dá para ver que ele é maciozinho, ele é um pouco mais líquido esse cheddar, não é tão cremoso igual do Mac, e aí a ideia aqui é a gente destruir tudo, não é meia-meia, a gente tem que acabar com tudo isso aqui, beleza? É a missão hoje, é, não sei quantas calorias direito tem, acho que tem 320, 320 vezes 10, 3.200 vezes 4, é, 12.000, 13.000 calorias, eu acho, está aí na tela para vocês. Eu queria agradecer o maior Plaza Shopping por ter cedido o espaço para a gente gravar aqui, e eu também queria agradecer com certeza essa galera maravilhosa que veio, valeu! Também o Julio e a Ana do Casão Nascimento, está no e-card, na descrição do vídeo, se inscrevam lá, eles têm desafios aí também, acho que três vezes por semana, tem uma porrada de desafio lá, que eles estão sempre postando. Antes da gente começar, eu só quero falar uma coisinha aqui diferente, que normalmente eu não falo em nenhum vídeo, na verdade há dois dias eu recebi uma mensagem no Instagram, da casa Ronald McDonald, e lá tem um menino, o Victor, ele, o sonho dele era me conhecer, né? Ele foi diagnosticado com câncer em agosto desse ano, então a gente passou lá e foi, cara, incrível, a gente chorou, foi, assim, muita felicidade, muito amor, Então, assim, eu vou ajudar no que for possível, eu vou também deixar na descrição do vídeo as informações para você poder ajudar, e não é só ajuda financeira, se você não pode doar dinheiro, você pode ser voluntário, você pode, sabe, tem muitas coisas, então é só entrar em contato e estar na descrição do vídeo. Cara, foi incrível, eu queria mandar um salve para o Victor, né? Eu sei que tem muita gente precisando, então, assim, sintam-se com salves e um abraço em todo mundo, foi incrível e é isso aí, obrigado! Então, vamos lá, mas antes, se você não conhece o canal, se inscreva aí, deixa o joinha, segue lá no Instagram e bora que eu tô com fome! Galera, o tanto de gente que veio assistir aqui, que é incrível, velho! Obrigado, vão lá! É um top demais! Obrigado, São Paulo! Em breve vai ter eventos em outras cidades e outras capitais também, hein? Tornado? Não, é, quanto que é o cheddar? Só o sanduíche. 10,90. 10,90? A gente vai querer 50. É só carne, cebola, shoyu e pink. E o cheddar. Beleza! Vai para comer agora! Tá bom? 5, 4, 3, 2, 1... Valeu! Bora! 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 É bom! É da hora! Bora que eu tô com fome! Sejam bem-vindos a mais um desafio aqui no canal e olha esse desafio, galera, gigantesco! E pra falar a verdade, essa é a primeira vez que eu tô comendo cheddar do BK. Que doideira, né? Já comi tantos sanduíches do BK, mas o cheddar eu nunca tinha experimentado. E sinceramente ele foi o melhor, porque ele era bem mais macio do que os outros que eu experimentei e tinha muito cheddar. Muito mesmo, dá pra ver aí nas imagens. Será que é sempre assim ou será que era por causa de um vídeo do Corbuteats? Não sei, só sei que tava muito bom mesmo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O rapaz tem cheddar aqui, viu? Acho que é bom. É, a primeira fila já foi. São mais três. E ela vai aumentando. E esse é mais um desafio com o Júlio do casal Nascimento. Dessa vez eu com certeza ia precisar de ajuda. Sete quilos total de comida. Cada sanduíche pesa mais ou menos 180 gramas. E vocês vão ver que lá pelo oitavo sanduíche eu percebi que tinham duas carnes. Ou seja, era cheddar duplo. Não contava muito com isso nos planos, mas tudo bem, vamos lá. Desafio é desafio. Vocês deram cheddar duplo pra gente, hein? Se dá pra dificultar, por que não, né? Mas eu acho que só tem duplo. Então, na verdade, esse desafio tinha quase 17 mil calorias. Bora pra cima. Tava uma delícia. Olha o tanto de gente que foi assistir. Foi incrível. E a gente conseguiu ficar até o final pra tirar foto com todo mundo que pediu. Outra coisa que foi muito importante foi a organização do Mauá Plaza Shopping. Os seguranças a ajudar a gente em tudo isolaram a área e sem eles não seria possível fazer esse vídeo. Como eu disse antes, O cheddar é o meu sanduíche favorito de alguns fast foods, mas ele consegue ser muito enjoativo. Com menos de 15 sanduíches, o gosto já estava muito forte. O que ajudou mesmo foi que esse do BK era muito macio, então dava pra continuar comendo bem rápido. A gente está aqui bem bacana. É. Ao longo do desafio, eu perdi a conta de quantos sanduíches cada um tinha comido, mas cada vez mais a dificuldade ia aumentando e a velocidade ia caindo. Eu estava dando uma olhada e vi que o Júlio também estava sofrendo por ali, mas seguimos firmes sem desistir. A última fileira, hein? Ai, ai. Não precisa acompanhar, hein? Por que não foram 30? Ah, é. Por que não foram 30? O detalhe é que o cheddar é o que nós dois mais gostamos. Eu achei a experiência de fazer um desafio no shopping muito maneira. Deu pra conversar com todo mundo e tem vários restaurantes que dá pra fazer os desafios. Eu queria saber já a opinião de vocês. Se vocês querem outros vídeos como esse, de repente num shopping na cidade de vocês, comenta aí embaixo, quero saber. Galera, confiram aí o resto do desafio pra ver se a gente conseguiu completar. Durante alguns dias eu lembrei bastante desses cheddars. Então, nos vemos no próximo desafio. Valeu e até mais. Tupor, Tupor! Tupor, 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 Tupor. Tupor, 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 Tupor. Tupor, 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 Tupor. O que é isso? O que é um pedaço, galera? O que é um pedaço? Trinta e quatro minutos. Dois e trinta e cinco. Aê! É isso aí, galera. Desafio concluído. Sete quilos de rango. Valeu, Júlio. Valeu. Mentimento de cheddar. Agora... Galera, desafio sensacional. Foi muito irado, conseguimos completar. Foi na medida aqui. Estou bem satisfeito, bem cheio. E é isso, galera. Esse foi o desafio aqui dos 40 cheddar do Burger King, junto com o Júlio. Queria agradecer de novo o Mauá Plaza Shopping, que concedeu o espaço. E a toda essa galera maravilhosa e cheia de energia. Aê! Lembrando também, se você quiser ajudar a instituição Ronald McDonald, tá na descrição do vídeo, né? Eles ajudam crianças com câncer. Então, galera, ajudem lá. Nem que seja... não precisa ser financeiro, pode ser outro tipo de apoio, né? Tamo junto demais. Obrigado, Júlio. Quem não conhece o canal do Carasal Nascimento, se inscreve lá. Carasal Nascimento. E se você não conhece o canal aqui, se inscreva aí. Deixa o joinha, segue lá no Instagram. E... Valeu! E valeu! Tchau, tchau, tchau!